Olá! Dia das crianças chegando e este dia, além de divertido, tem que ser muito saboroso. Eu, chefe Juliette Langaro, junto com a marca chinês, vamos fazer uma receita criativa para a criançada. Para quem tem criança em casa, sabe que nós nos preocupamos com o que as crianças estão se alimentando. E para tornar essa receita ainda mais enriquecida nutricionalmente, para cozinhar o feijão, eu coloquei beterraba. Nós vamos utilizar o feijão cozido lá do almoço para fazer um bolinho, uma almôndega, que vai ser acompanhado de espaguete na manteiga. Vamos lá para os ingredientes? Vamos utilizar o feijão cozido com a beterraba, farinha de mandioca, vamos utilizar o espaguete cozido e depois vamos finalizá-lo na manteiga. Primeiro passo, bater o feijão. Dica importante, que ele esteja bem quente para cozinhar a farinha de mandioca. Se ele estiver frio e ser processado com a farinha dessa forma, não tem problema, ele vai ficar gostoso igual. Mas ela cozida deixa um sabor mais leve. Feijão processado, vou despejar em um bol, para que eu possa incorporar a farinha de mandioca. Colocar a farinha de mandioca aos poucos. Receita pronta, textura firme, você pode untar levemente as mãos para não grudar com óleo ou azeite e fazer as bolinhas do tamanho que preferir. Vamos fritar os bolinhos. Para fazer o teste, se a gordura está na temperatura certa, se ela está quente, eu coloco um pedacinho da massa. Subiu, está quente. Os bolinhos estão fritos e o macarrão eu cozinhei com sal e passei apenas na manteiga. Para montar o prato, nós vamos fazer uma temática bem legal, que é dos passarinhos no ninho. Para isso, eu vou precisar de uma concha, o garfo, e eu vou girar dentro da concha, formando um ninho. Para fazer os passarinhos, eu peguei a cenoura e vou fazer os triângulos para o biquinho. Para fazer os olhos, eu cozinhei um ovo e vou utilizar a clara. Peguei um dosador de azeite para fazer os olhinhos. Nossa receita criativa está finalizada. Utilizei o espaguete na manteiga para fazer o ninho, os bolinhos, as almôndegas de feijão. Para fazer os olhinhos, eu usei clara de ovo cozida, os biquinhos feitos com cenoura crua cortada em triângulos. E pontinhos de chocolate nos olhos, mas você pode usar a criatividade e o ingrediente que você tiver em casa. Espero que você tenha gostado, espero que os pequenos se divirtam e os grandões também. Feliz dia das crianças! Tchau!